...beirão, jogar em Jaú, o empate, em América, lá em Rio Preto, o empate estava bom. Era só um time de fera mesmo, time duro de ser batido no interior. No Mário Alves Mendonça, né, governo de estado, que hoje é o supermercado. É, aquela boate com aquela coisa. É, e aí o Alambrado era do lado da lateral ali, o cara ia bater lateral, o senhor chuchava o Peck com a guarda-chuva. É verdade mesmo. O Peck falou que o Santos sempre perdeu em Rio Preto, inclusive com o Pelé. Aí estava perdendo de um a zero, o jogo acabou, o Peck foi bater uma falta, ele pegou um galeio, vamos falar lá em Minas. Ele afastou um pouquinho, saiu um pouquinho do Alambrado ali, onde tinha escadinha aqui para o vestiário. Aí quando ele deu uma descidinha, veio o porteiro e fleck, fechou, meteu o cadeado e o Peck ficou preso. O Pelé, o Coutinho, pau, cruza, Peck, cruza, pau, ele ficou preso aqui, pô. É verdade, ele quer abrir o portão, tá tomando chance, é verdade.